Olá amigo! Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia! Governo federal zero imposto até 2025 para carteiras de bitcoin como ledger e trezor. O documento publicado nesta quinta, 08, no Diário Oficial da União, reúne os atos normativos que reduzem temporariamente para 0% as alíquotas do imposto de importação incidente sobre os bens de informática e telecomunicações. O imposto zero para as carteiras de bitcoin vale até 31 de dezembro de 2025, após governo do presidente Jair Bolsonaro aprovar, ainda em fevereiro, a redução de impostos para importação de diversos produtos no Brasil, entre eles, carteiras de hardware de bitcoin como ledger e trezor, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, editou uma publicação consolidando a decisão. O documento publicado nesta quinta, 08, no Diário Oficial da União, reúne os atos normativos que reduzem temporariamente para 0% as alíquotas do imposto de importação incidente sobre os bens de informática e telecomunicações. O imposto zero para as carteiras de bitcoin vale até 31 de dezembro de 2025. Dispositivos de armazenamento de criptomoedas, suportando bitcoin, ethereum, xrp, bitcoin cash, es, selar, entre outras moedas digitais. Carteira de bitcoin segura, com função de conectar qualquer computador através de USD e com tela embutida de OLED para checagem dupla e confirmação de transações com um único toque em seus botões. É como o documento descreve as carteiras de hardware, que terão imposto zero garantido no Brasil. No entanto, para Jefferson Rondolfo, proprietário da Cripto BR, um dos maiores e-comércios de carteiras de BTC do Brasil. A isenção de impostos não deve alterar a realidade do mercado, já que 85% do preço final vem da incidência de outros impostos. Ou seja, não adianta de nada. Antes era possível eliminar esse imposto com um processo, porque não há fabricação nacional. Agora só eliminar um ponto, que em tese, não muda nada. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigada.